Olha aí, mais uma camisa com a cara dos anos 90. Os anos 90 já estavam indo embora, que a gente tinha estado em 1999. Todo mundo com medo do mundo explodir porque ia ter o bub do milênio e todas essas bobageiadas que as pessoas falam. Aí quando vai passando uma data redonda, né? Lembro do cometa Halley, em 1986. Todo mundo falando também que ia destruir o céu, ia puxar, ia destruir o céu, ia destruir a terra, que o planeta ia passar, ia puxar um punhado de gente ruim, ia dizer tudo desaparecer, ia ficar só os bons, enfim. O juiz final já foi anunciado tanto, né? E nunca acontece. Agora é 2017, a gente tem aí eminência de guerra, o Trump tá bravo, tudo. Vamos esperar aí que o mundo não acabe. Enquanto não acaba, a gente vai mostrando as camisas, né? Já quase acabou o tempo do programa. E eu tô aqui ainda falando, nem entrei na camisa. Mas é uma camisa topper com esse escudo que eu adoro, porque é um escudo grande, né? Esse escudo poderoso do esporte pelo tamanho, porque é lindo. Eu acho lindo um escudo que é antigo, mas que não perdeu ainda essa característica. Ele é moderno porque ele tem essas faixas atrás que são modernas. O desenho não, o desenho tem muita coisa ainda, mas eu acho simplesmente maravilhoso. Eu não sei se esse leão tá esmurrando o símbolo, se ele tá arranhando, se ele quer comer o símbolo. Aqui o símbolo antigo, acho que o símbolo antigo do esporte, mas eu acho sensacional. As duas estrelas em alto relevo, a topper em alto relevo como fazia. E uma camisa de jogo, mas ela é toda sublimada. Vocês vão ver o número 7, usada pelo jogador Leonardo. Mas ela é toda sublimada. Topper na manga amarelo, usando as cores do clube. E eu gosto porque parece quando uma camisa é sublimada, o patrocínio é sublimado, que a gente tem aí uma organização do time. O Sorrisal fez um patrocínio longo. Portanto, é que já ficou aqui estampado na camisa. Todas as camisas que saem da loja, seja para o jogo, seja para a loja, já vem com o Sorrisal. Acho que por todas as faixas pretas serem bem grossas, elas conversam uma com a outra. Essa conversa com essa, conversa com essa, conversa com essa. Acho interessante. A cara dos anos 90, né gente? Tem gente que acha esse layout feio, acha esse layout exagerado. Mas é a cara de uma época, por isso eu não gosto, eu faço risco de valor sobre layout. Mas esses sim que são muito identificados com a época, eu tenho um pouco de dificuldade para fazer. Porque é aquilo que estava sendo feito ali, durante, né? Aqui o número 7 da Topper, é um número que não tinha nada. O que eu não entendo nesse número da Topper, dessa época, é porque que essa largura aqui não era a mesma dessa aqui, sabe? Talvez porque, para não parecer que era número 1, mas podia ser... Não, não sei, mas devia ser. Devia ser, ia ficar muito mais encaixado o layout. Um patrocínio só, então, a camisa limpa de patrocínio, não tem muitas diferenças, não tem muita... não é papagaiado, não tem... Não é uma camisa Carmen Miranda, aquele tanto de abacaxi na cabeça. Aqui o Topper, essa marca de autenticidade aqui, que era costurado aqui, e esse Topper aqui em linha prata, de cor prata. Acho muito interessante essa linha também. E... Tá aí, igual em V, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, muito misturado. Não vou fazer juízo de valor nessa camisa. É isso aí. Muito obrigado. Tchau. Tchau.